E aí turma, tudo certo? Tudo tranquilo? Vou conseguir terminar de plantar a nossa grama Tifton aqui. Hoje tá um dia muito agradável, gostoso, sabe? Tá fresquinho. Choveu aí durante essa noite. Então assim, tá meio úmido. É um dia que não tem muito o que se fazer na lavoura, porque a gente tem um pouco de carpido ainda pra limpar a lavoura. Mas como tá úmido, fica meio complicado. Então eu vou trabalhar aqui. Vamos encaixando aí, aproveitando o que dá pra fazer, acompanhando o clima, né? E vamos trabalhar. Olha, aqui, como vocês puderam ver nos últimos vídeos aí de pastagem, aqui ainda tá sujo esse pedaço, né? Do lado aqui eu já plantei, né? Então essa parte tá atrás de mim aqui toda. Essa parte ainda falta fazer a limpeza e plantar. E olha que legal. Hoje eu não vou precisar ir longe buscar mudas de grama mais, né? Porque a gente trouxe já duas vezes muda de fora. E agora com a grama que eu plantei aqui, eu já consegui multiplicar ela. Eu vou tirar a muda daqui pra plantar aqui de novo. Então, bora lá. Vamos trabalhar. Música E aí 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 E hoje eu posso dizer com orgulho Que a gente é autossuficiente em pastagem Porque agora a gente tem a grama tifton aqui Que a gente vai tirar muda dela para multiplicar A gente tem o curumi Que já tem muda para multiplicar A gente tem lá o capiaçu Que a gente já tem muda para multiplicar Então parte de pastagem tem tudo que a gente precisa Tem grama, tem o capim de pastejo Para eles pisarem por cima Para comerem no pasto Tem o capiaçu Que não é indicado para pastejo Mas sim para forragem Para a gente cortar, moer e tratar no coxo Então tudo que a gente precisa de pastagem tem aqui E a gente pode aumentar, pode mudar Pode fazer o que a gente achar melhor Para os próximos meses, para os próximos anos Tirando aqui mesmo da chácara Então a gente é autossuficiente em pastagem Primeira parte está concluída Olha o montão que deu Agora depois disso eu vou ter que dar um fim Dar um destino para essa pastagem que eu montei Agora o próximo passo é tirar essas pedras Olha, tem bastante pedra acumulada aqui Ficou esse restante de grama aqui Que eu vou ter que tirar com mais tempo As pedras, astelar tudo Para depois entrar com a grama E aqui nessa faixa lateral Aqui veio a grama que se alastrou de lá Da beirada da estrada Se alastrou até aqui assim Aqui eu não vejo outra opção A não ser entrar com o químico Por que? Eu poderia passar o nosso secante caseiro Mas ele ainda está em fase de teste Então para não dar problema Não acabar prejudicando vocês Eu vou me obrigar a entrar com o químico aqui Para matar essa grama aqui Depois plantar a tifton E depois disso Eu preciso sempre manter essa faixa aqui Essa faixa aqui limpa Porque daqui para cá Eu quero que fique a grama da beira da estrada E daqui para cá Eu quero que fique a tifton Para emendar com aquele pedaço lá E se eu deixar Essa grama fina entrar Para a tifton Ela vai acabar matando a tifton Por ela ser mais fina Sistema radicular Não sei explicar Em detalhes o porquê Mas ela mata a grama tifton Ela vai tomando conta Fecha e abafa ela E acaba matando Então essa faixa aqui Vou ter que manter sempre limpo Essa faixa aqui Eu vou fazer com o nosso secante caseiro E o secante caseiro Vocês vão conferir aqui no canal Vai ter vídeo aí Só que a gente ainda está testando Quando a gente tiver certeza Do funcionamento dele A gente vai postar aqui para vocês Para vocês acompanharem também Vem a ser uma opção bem barata E você não precisa estar utilizando o químico Que não é a nossa intenção Eu não quis passar aqui Porque assim Tem um ingrediente dele Que é o sal Eu acho que o excesso de sal Pode prejudicar a terra O solo Então assim Ele seria interessante passar Numa área que você não vai plantar nada No futuro Tipo um jardim Que tem pedra Brita Uma entrada de carro Que a gente tem aqui Ali a gente não vai plantar nada Então dá para passar ele tranquilo Agora pode ser que eu passe aqui E quando eu vou plantar alguma coisa Como a tifton A gente vai plantar depois O sal pode prejudicar Busquei informação disso Mas ainda não encontrei nada Então se alguém aí Já fez Ou sabe informações detalhadas Se puder informar Ajuda bastante Deixa aí nos comentários Para dar uma força para a gente E para o pessoal que está assistindo também Desce aí nos comentários E confere Eu achei melhor primeiro Testar Para depois passar para vocês Então no futuro Essas limpezas Eu vou fazer tudo com secante caseiro Depois de alguns dias então Como eu comentei Que eu ia ter que entrar com o químico aqui Não tinha outro jeito Tá aí Passei o veneno Daqui para cá Um secante E agora eu estou terminando Essa limpeza aqui Consegui aí com o vizinho Trator emprestado Com o raspo Então eu estou empurrando tudo aqui Eu trago daqui Arrasto tudo aqui Perto da árvore E aqui eu vou pegando Vou enchendo esse raspo E vou tirando daqui Para limpar essa área Que eu queria plantar Essa grama hoje ainda Vamos ver se vai dar certo Tá começando a chover O tempo está bem fechado Tá começando a garoar Vamos ver até onde eu consigo trabalhar Música Ai ai gente que alívio que dá ver isso aqui tudo limpo agora Foi quanto tempo Tem mais de um ano Mais de um ano aí Tentando limpar isso aqui Tentando não né Limpando É que não tem como a gente pegar E fazer um serviço até o final né A gente tem diversas outras atividades para fazer Então a gente tem que ir encaixando né Ah hoje sobrou um tempinho Vamos fazendo Vamos fazendo Então foi mais de um ano que a gente está limpando isso aqui E hoje conseguimos terminar Tá tudo limpo Não tem mais nada de pedra Sujeira Nada mais Aí zerado Aqui agora Eu vou passar o pé de pato né Para dar uma riscada Para a gente terminar de plantar a grama Aqui a gente tinha feito a covinha com enxadão né Com a picareta Mas aqui já está mais socado um pouco Então vai ser mais difícil Vai dar muito trabalho Então eu vou aqui no vizinho Vou pegar o pé de pato emprestado Só vou dar uma riscadinha né Com o pé de pato Fizer aquelas valetinhas Ainda é só largar a grama dentro E tampar e está pronto E molhou mesmo Veio a chuva Mas já está preparadinha lá a terra Está pronto para largar a grama lá agora Agora vamos bater uma água aqui no trator do vizinho né Porque o cara foi gente boa E emprestou o trator para nós aí Aí como choveu um pouquinho Lambuzou um pouco o trator Vamos deixar limpinho né Tirar tudo que tem de barro aqui Para devolver lá para ele Como vocês viram aí na imagem Agora ficou show de bola Ficou já arriscadinho né Agora é só largar a grama dentro né As mudas E puxar um pouquinho de terra em cima E está pronto Ficou muito bom Agora está limpinho Terrinha mexida Agora vamos partir para o plantio Aqui nós vamos tirar as mudas daqui Onde está invadindo Aqui para o meio do curumi Toda essa faixa aqui Daqui para cá A gente pode tirar tudo né Fazer mudas e levar lá para frente Onde já está mexida a terra A gente impede aí Da grama estar invadindo o curumi E ainda aproveita as mudas Para ampliar lá A nossa área de tífton Olha lá onde já está indo as mudas Até lá já está indo O tífton Aqui eu só estou arrancando Os baracinhos Que vão entrando Para o meio do capim né Vou tirando eles fora aqui Olha só Tamanho Então aqui eu já consigo Fazer umas três mudas Só com essa raminha aqui Tamanho 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 Olha só aí então, ficou limpo agora né, tirei a grama que tava entrando pra lá e eu tenho, ó, quatro montes de muda eu já fiz lá, eu acho que o ajal vai ser o suficiente pra colocar lá, mas se precisar mais eu tenho aqui ó, que eu tenho que fazer a limpeza também, aqui é a grama, ô soberano, dá licença cara, aqui é a grama manteiga, eu acho que essa grama aqui é mais comum e aqui eu coloquei a tífton e estão se misturando já, então eu tenho que tirar a tífton daqui e passar um veneninho aqui, um secante pra matar essa grama aqui e deixar sempre uma faixa limpa aqui no meio, eu só não fiz ainda que eu queria tirar as mudas de tífton né, então agora finalizando lá o plantio eu consigo fazer essa limpeza aqui também, igual eu fiz pra lá, ó, aqui eu passei o secantezinho, então a gente sempre controla pra essa grama não invadir pra cá, aí vale ressaltar gente, sempre for tirar muda, sempre tira assim ó, onde ela tá se alastrando porque vai tá só aqueles baraços indo assim, é mais fácil de tirar, agora aqui ó, no meio da grama assim ó, é muito mais difícil de tirar, vai ser ruim de você arrancar, tu vai ter que procurar os baracinhos pra puxar, é bem mais complicado, então tu sempre tira nas beiradas assim ó, onde ela tá se alastrando, aí fica facinho de tu tirar. Agora eu vou mostrar aqui como é que a gente faz as mudas né, os cortes, pra você que nunca fez né, ó, uma mudinha legal ó, enraizadinha já, sempre aí de um, sei lá, um palmo e pouquinho, os dois palmos, depende muito da muda né, tipo essa aqui ó, vou deixar maior, porque ela tem raiz só aqui ó, então eu deixo ela mais compridinha ó, essas aqui que tem bastante raiz ó, dá pra tirar uma aqui, a outra aqui ó, essa aqui eu já deixo pra outra muda sozinha, e assim que vai indo ó, aqui tira uma aqui, uma aqui, e uma aqui. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a sorte do dia, gente Tá no fimzinho da tarde já E fechou o tempo E tá começando a chover já Agora tu pensa aí Terminar esse plantio da grama aí E chover em cima Daí tamo feito Tamo sossegado daí Não precisa nem ligar a irrigação, nada Devemos aqui dar uma olhada no nosso serviço Como é que ficou, né? Ficou ótimo, né? Vocês viram aí no vídeo que terminamos o plantio Começou a chover Olha, foi uma beleza, gente Foi um dos melhores acertos aí dos últimos meses aí de plantio Bom demais Valeu a pena passar o domingo trabalhando É, nós plantamos no domingo Acho que até não comentamos no vídeo Mas era domingão aí que terminamos o plantio Valeu a pena trabalhar no domingo E assim, gente Passaram três dias, né? Como vocês viram, choveu bastante E sim, eu vou mostrar aqui agora Como a grama nem murchou ainda Pra vocês terem uma noção De como foi ótimo esse plantio Dá uma olhada aí as mudinhas, ó Verdinhas ainda Do mesmo jeito que a gente colocou Aqui a parte que tá na sombra ainda Eu vou mostrar aqui no sol Que não muda muita coisa também não, ó Olha só De pezinho, verdinha Olha isso que a Jéssica tá mostrando aqui, ó Olha o enraizamento Tá soltando broto também Ah, sim, ó Que legal, ó Brotinho aqui, ó Tá soltando broto Pra sair uma nova rama Então, gente, olha Foi um baita de um acerto, viu? Plantamos bastante mudas Porque tinha bastante, né? Ficou bem pertinho, ó Esse aqui vai fechar muito rápido Naquela primeira faixa de grama Que a gente tinha feito lá A gente tinha feito perto também Logo fechou Você pode ver que tá bem mais bonito, né? Essa aqui, né? Às vezes é um pouco mais longe Que não tinha tanta muda Demora um pouco mais pra fechar Mas fecha também Agora esse aqui Com muda pertinho Que nós fizemos aqui Isso aí vai dar uns 20 25 dias Isso aqui vai tá quase fechado Igual aquele ali, ó Garantido Uma beleza, gente E ali eu já tô com o esterco de porco, né? Canalizado Que a gente tem aí Correndo aí na terra Já também pra fortificar Então ficou show de bola Como eu comentei anteriormente A gente vai aumentar A nossa pastagem aqui Como a gente tem mudas à vontade A gente vai aumentar Essa tifton Mais pra cima aqui Eliminar uma parte Dessa grama manteiga Que não adianta muito pro gado Não sustenta muito eles Vamos aumentar a grama pra cima E o capim pra cima E o capiaçu também Nesse mesmo esquema Capiaçu lá na frente Depois a pastagem De capim Pra eles pastarem No piquete E a tifton também Até aqui em cima Nos próximos vídeos Vocês vão tá vendo aí Que eu vou tá preparando Essa área aqui Vocês vão verem Desde o começo Como a gente faz Desde a parte De fazer a secagem da grama Revirar essa terra Fazer o plantio das mudas Com muita alegria Então a gente vai Finalizando esse vídeo Aproveitando pra brincar Um pouco Com o nosso animalzinho aqui Participação especial Do Marley Nosso amigo Marley Então é isso gente Muito obrigado Pra quem curtiu até aqui A gente tá muito contento Em ter Essa autossuficiência Em pastagem A gente trabalhou bastante Até chegar nesse ponto E a gente vai continuar Trabalhando pra melhorar Cada vez mais E é isso Muito obrigado E? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau